Boa tarde a todos, queremos avisar aos moradores daqui de Itaipuassu e os que vêm de fora que agora no cruzamento aqui da Avenida 2 com a Rua 1 vai ter uma rotatória, já estão colocando ela aqui então pessoal, fiquem ligados, venham devagar, porque esse cruzamento aqui estava muito perigoso estava tendo muito acidente, fiquem ligados na rotatória aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vinho Música 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 Música